Música Olá amigos, bem vindos a mais um vídeo para o Olhar Android Vamos falar hoje da função que surgiu aí recentemente na atualização do Facebook No caso aqui surgiu essa semana Que é a função Direct ou Su História É um recurso que também está presente com o nome Status no WhatsApp Depois a gente abre o WhatsApp aqui e eu vou mostrar para vocês E também no Instagram como Direct e Su História Exatamente faz aí a mesma função Algumas coisinhas diferentes entre um e outro Mas tem a mesma finalidade Então aqui no Facebook Se você clicar aqui nas histórias dos amigos Vai mostrar aí uma imagem ou um vídeo Que fica na tela por 24 horas Ou várias fotos também A pessoa pode fazer aqui Colocar várias fotos aí no caso Ou vídeos curtos E isso fica por 24 horas aqui Rodando para que seus amigos todos vejam A sua história, vamos dizer assim Bom, para criar uma história Então a gente usa aqui o primeiro botão Vou voltar aqui Esse primeiro botão Direct Ou Su História Qualquer um dos dois aqui Dá certo Vai cair aqui na câmera E no Direct ele cai Nas últimas pessoas que também colocaram Direct relacionadas à tua pessoa Quando eu envio direto para você Ou você pode enviar o seu Direct A sua história pública Então eu ponho aqui Agir a foto ou vídeo Vamos dar um começar E aqui os efeitos já Ao deslizar aqui para baixo Tem vários efeitos aqui Várias bolinhas aqui na lateral E ao deslizar aqui para baixo Já começa A entrar os efeitos Quando é Rosto assim De pessoas Ele já vai mais rápido Mas quando é coisas Assim, objetos Já é um pouco mais Diferenciada a situação Bom, falando então Em ferramentas aqui embaixo Nós temos o A varinha mágica aqui Com alguns personagens Que podemos escolher Ele pede para enquadrar o rosto Mas como não tem Ele não vai Ele não vai realizar aqui a função Se eu inverter a câmera E pegar o meu rosto aqui Aí eu poderia colocar aqui Esses efeitos aqui Bichinho, coelhinho Eu vou inverter Para tentar fazer aqui Para mostrar para vocês Vamos voltar aqui na câmera Então Eu vou inverter Para pegar aqui o meu rosto E tentar mostrar o efeito Para vocês Eu tenho que Posicionar o rosto aqui Veja Se eu abrir a boca agora aqui Ele já vai fazer Uma graça aí Faz uns efeitos aí Tem o bichinho A molecada gosta muito De brincar com isso aqui E aí você pode No caso Bater a foto Eu vou inverter de novo A câmera E eu posso De repente Fazer um efeito Fazer um videozinho Vamos então Bater uma foto aqui Tem alguns efeitos Que a gente pode colocar Quando você bate a foto Bom, esse aqui ficou Legal Então Eu Também tenho a opção De pôr um texto No No meu negocinho aqui No meu No meu androidzinho aqui Vamos fazer uma coisa Diferente aqui Eu posso Reposicionar o texto Depois Na imagem Eu posso fazer o download Tem uma ferramenta Para o download aqui E uma ferramenta De edição Bom, finalizado aqui Gostei Quero colocar isso Como minha história Simplesmente Eu venho aqui na seta E aí ele cai aqui Eu posso mandar Especificamente Para uma pessoa Vai aparecer lá Na barra Só dessa pessoa Eu posso mandar Publicamente Posso pôr No minha história Fica aqui Posso publicar isso Na minha linha do tempo E posso mandar Especificamente Para uma pessoa Bom, por exemplo Eu vou mandar Essa história Somente Para essa pessoa Aqui Eu posso colocar Na geral Tipo Vai para todos os amigos Uma história Para todos os amigos E fica por 24 horas Então eu vou mandar Só para uma pessoa E vou aqui Enviar Aí ele mostra Que está enviando E aí Vai aparecer Aqui No topo Na parte superior Do facebook Da pessoa Para qual eu enviei Vai aparecer A minha história Nas outras pessoas Elas não vão ver Se eu colocar Na geral Igual Comentei Todas as pessoas Que são meus amigos Aí vai aparecer Para eles também A minha história Deixa eu ver Se tem aqui Mais algum recurso Interessante Então como eu falei Com o objeto Aqui não vai funcionar Porque ele não vai Reconhecer o rosto Então teria que virar A câmera E virando a câmera Então Pegando aqui O meu rosto A gente pode Colocar aqui Os efeitos Que tem ali Naquela varinha Mágica Por exemplo Esse aqui Do Vai colocar As bananas Aqui em volta Tem alguns Com alguns efeitos Mais interessantes Tem esse do Minions Aqui também Fica lá Você abre a boca Ele joga As bananas E tem Várias Outras Coisinhas aqui Que Você pode estar Utilizando Bom No whatsapp Temos um recurso Que também É semelhante Só que aqui Ele é Denominado De meu status Uma coisa Que eu não comentei É que você também Pode fazer O uso Desse recurso Para algum tipo De publicidade Por exemplo Você quer vender Algum produto Ou alguma coisa Do gênero Ou anunciar Um evento Ou qualquer coisa Assim Ele vai ficar Por 24 horas Aqui no caso Do status Do No whatsapp É mais simples Você Escolhe Ou você Ou você Tira Ou você Escolhe Por exemplo Por exemplo Essa aqui Né Essa foto E Eu posso editá-la Posso colocar texto Né Eu tenho aqui Algumas carinhas Também Que eu posso Incluir aí Na minha foto Eu tenho texto Que eu posso escrever Aí O que eu quiser De repente Eu vou fazer Uma publicidade Alguma coisa Assim De algum Material Que eu faço Aluguel Ou coisa Do gênero Posso usar isso Como forma Profissional Também Para divulgação De Produtos E o lápis Aqui no canto Você tem Você pode fazer Uma edição Na história No status Que você vai mandar Ao apertar Aqui na seta Né No nosso Apelhãozinho Aqui Ele vai Publicar isso No meu status E vai manter Isso por 24 horas Né Ao fim Dessas 24 horas O meu status Fica zerado Novamente Então Por 24 horas Isso aqui vai ficar Sendo exibido Lá no status E funciona Da mesma forma Como no No facebook Só que em Formatos um pouco Diferenciados Se eu tocar aqui Por exemplo Dessa amiga minha Aqui né Ela vai Aparecer o status Dela E vai trocando Os status Das outras pessoas Né As duas aqui São da mesma pessoa Né Da amiga minha E aí já mudou De pessoa E a pessoa Compartilha aqui Por 24 horas O que ela deseja Bom Então Esse foi o recurso Status Que ele faz A mesma função Do recurso direto Lá do facebook E agora A gente olhar Vai fazer isso Também pelo instagram Que leva também O mesmo nome Tem aqui O aviãozinho Do direct E o sua história Se eu entrar No aviãozinho Do direct Ele vai ter aqui Embaixo Nova mensagem Eu posso escolher Por sms ou câmera Se eu escolher câmera Ele vai cair aqui Da mesma forma Que o facebook Se eu escolher Por minha história E sua história Ele também cai na câmera O normal Temos Outra forma Que é o boomerang Daí você pode enviar Pode salvar E pode colocar texto Da mesma forma Você escolhe a cor do texto Você pode pôr um texto Aqui na sua foto Você pode fazer Edições também Igualzinho Muda um pouco Só o desenho Da ferramenta Mas O recurso É muito parecido De um para o outro Eu vou descartar Temos aqui O mão livres Ele faz Acho que um Um videozinho Um video curto Está correndo aqui O tempo Vamos deixar finalizar Para ver o que acontece Bom Também deixa É Exatamente Eu já estou repetindo Aqui É um videozinho curto Também tem as ferramentas De edição Eu posso inverter A câmera também E pegar aqui O meu rosto Vamos voltar aqui Só que esse Aparentemente Ele não tem Se você arrastar para cima Ele cai na sua galeria De fotos Aqui embaixo Mas esse aqui Aparentemente Ele não tem Efeitos Igual o do facebook Que você pode fazer Alguns efeitos Engraçados Até interessantes Certo? Então aqui também Foi a função Sua história Do instagram Então são Aí algumas publicações Que você faz E que vai ficar Rodando por 24 horas Para que os seus amigos Vejam aí A sua história Veja As suas últimas novidades Certo pessoal? Então a gente falou Um pouco desse recurso Novo Que tem nas três Redes sociais No instagram No facebook E no whatsapp E todas Com funções semelhantes Mas Que faz A mesma Coisa Ela publica Por 24 horas Qualquer coisa Que você queira Divulgar Por 24 horas Nas suas redes Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Da dica Compartilhe com os amigos E até a próxima